Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops Zoom aqui no canal galera, voltando com a nossa série aqui Arregaçando com os Dogs. Gurizada pra quem não conhece, essa é a série que basicamente a gente tenta aqui pegar o máximo de Dogs possível e arregaçar os caras do outro time, beleza? No último episódio eu acabei usando um dos helicópteros que eu não vou me lembrar qual que foi, não sei se foi o Shopper ou o Gunship, mas dessa vez é que eu vou usar o Blackbird pra gente realmente arregaçar somente de Dogs, beleza? A classe que eu vou jogar pra vocês aqui é uma classe de comando, eu não me lembro se eu trouxe já gameplay de comando aqui no canal, uma arma muito boa, uma assault aí pra quem não conhece Black Ops Zoom. E eu vou colocar nela aqui, eu ia colocar o Dual Mega galera, mas eu vou colocar o Supressor, em vez de jogar aqui com Stand-in, que eu acho muito importante cara, porque o hipfire desse jogo aqui não é tão bom e de Stand-in ajuda bastante. Mas eu vou colocar aqui o Sledge of Hand pra gente tá conseguindo carregar mais rápido, beleza? Também vou aqui de Racker que eu já estou com ele Pro e Hardline também Pro pra gente conseguir pegar o nosso streak aí um pouquinho mais fácil. Eu vou jogar galera de Bazooka aqui pra não estar destruindo o AV caso o time dos Enemics consiga pegar, beleza? Tô voltando com a série, então se você já gosta de Black Ops Zoom já deixa o like aí. Eu queria agradecer demais aí pelo feedback dos últimos vídeos, o último vídeo que eu postei foi de Black Ops 2, eu pedi pra vocês me deixar 400 likes, vocês chegaram lá, já tá com quase 500 likes. Então velho, deixa o like agora aqui, vamos tentar bater 300 nesse aqui cara, como não é Black Ops 2, não é Black Ops 3, eu acho que 300 likes nesse vídeo aqui já vai ser muito importante aí pra dar continuidade e trazer vídeo pra vocês, beleza? Então vou dar um cortezinho, quando estiver começando a partida eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa Jungle, ou Jungle, sei lá como é que se fala essa bagaça, Team Death Match, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui então. A partidinha vai estar no começo, espero que não esteja lagado porque tem uns nomes meio estranhos ali, pode ser que seja gringo, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. E como você pode ter percebido, 3 barra moleque, apareceu aí no começo do vídeo a nova parceria do canal aí com a nova Era Games, eu vou falar um pouco melhor da nossa parceria mais pra frente, inclusive galera, eles vão me mandar uma parada muito bacana e eu vou fazer uma unboxing pra vocês, mas quem acertar o que vai chegar pro Tio Mestre vai ganhar um salve no dia que eu for fazer o unboxing, mano. Então se você acha que sabe o que vai vir pra mim, comenta aí embaixo que quando chegar eu mando um salve pra vocês que acertar, mano. Todo mundo que acertar vai ganhar um salve, então já comenta aí agora. Não consegui levar ninguém, só esse maluco aqui que eu dei mil tiros pra matar. Calma, peguei mais um aqui, tem mais um aqui atrás, ó. Beleza. Agora o respawn vai ter mais um, tem mais um, tem mais um. Já mataram, vambora. Tô ficando sem ammo já aqui. Caralho, eu pensei que o teammate ia matar o cara, o teammate não matou, mano. Vamos tentar subir por aqui, ó. Na sabedoria, cadê o cara? Eu vi o cara lá, ó. Essas armas do B1 tem muito recoil, né moleque? Tô ficando sem bala, galera. Tô ficando sem bala. Olha, meu Deus, mano, que lag. Olha, eu já tava lá do outro lado do bagulho, mano. E o cara me matou. Beleza, né? 5 barra 1, não consegui pegar meu streak. Tem um arrombado aqui. Matei. Beleza. A gente podia soltar um EV, né, mano? Deixa eu pegar a K-47 dele aqui, porque... Daqui a pouco eu fico sem bala. Tá aí dois mil já, velho. Tá aí dois mil, na verdade. O cara soltou o spy plane do outro lado. Ó o cara aqui, galera. Se não sou eu nesse time aqui, a gente não ganha, né? Os caras não soltam nada. Mas vambora, velho. Vamos tentar arregaçar com os dogs aqui, vai ser agora. Vamos ver se vai aparecer algum arrombado lá. Calma aí, galera. Calma aí. Tem um cara ali, mano. Cadê ele? Aparece o desgraça. Ele tá ali, ó. Mata. Boa, matei, moleque. Vamos dar a volta aqui, ó. O cara tá lá. Morre. Não morreu. Tem mais um aqui em cima. Cadê? Aparece, desgraça. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Aqui dá pra pegar ele, ó. Tem dois. Matei um, beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém por aqui. Abaixa. Vamos ver se a gente pega alguém aqui, ó. Vamos lá, time. Vamos lá, time. O cara pegou o Blackbird, mano. O cara pegou o Blackbird. Ele tá aqui em cima. Alguém matou ele. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, ele tá usando sessão tática. Desgraçado. Porque eu ia esperar ele botar, mas ele virou bem na hora. Eu acabo morrendo, né, cara. Opa. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, vamos com calma. Ele vai aparecer aqui, ó. Não, 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 não. Morre. Morre varado. Boa, matei varado. Vamos pegar a bala dele aqui. Beleza. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Ó o cara lá, morre. Boa, peguei o meu Black. Vamos lá, velho. Tá perto do Dogs, cara. O time depende de nós, galera. O time depende de nós, mano. Nós temos que soltar esse Dogs pra matar os caras, velho. Se eu falei Raps, me desculpa, cara. É o costume. Provavelmente eu devo ter falado Raps. É o costume de falar Raps, moleque. Ai, ai, ai. Nossa. Falta um kill, velho. Um kill. Vai ser esse cara que tá parado aqui mesmo. Vai ser esse cara que tá parado nada. Tá camperando o vagabundo. Solta aqui o Dogs. Vamos lá, galera. Nós pegamos o primeiro. Poderia até morrer. Ah, mas esse cara aqui tem que me tomar na... Ah, filho. Ia matar na bunda dele, velho. Ia matar ele na bunda, velho. Na facada, mano. Vamos ver esse cara aqui, ó, galera. Tô falando mais baixo porque eu tô concentrado. Vai lá, Dogs. Já levou o primeiro. Só vai, Dogs. Só vai. Eu até queria morrer, mano. Vou pegar outro. Posso morrer, né? Vamos ver se eu acho um arrombado aqui pra me matar. Meu Dogs tá roubando tudo, velho. O Dogs mata aqui, cara. Mata eu, velho. Mata eu, desgraça. Mata. Olha ali. Meu Deus. Os caras não querem me matar, mano. Mata, velho. Mata. Boa, garoto. Isso aí, mano. Me mata. Eu deixo. Eu fiquei meia hora parado ali pro cara... O que que é isso? É exceção tática? Deixa eu botar um bagulho aqui, ó. Porque os caras tão camperando. Daqui a pouco alguém sobe lá. Eu fiquei parado mil vezes ali. Os caras não me mataram, mano. É impressionante que os caras são ruins. Olha o cara lá. Cadê? Matei. Boa. Tem mais um lá. Mata, 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 mata. Que eu pego o Wavy. Toca esse bagulho lá. Roubaram minha kill. Vamos com calma. Vamos com calma, galerinha. Vamos com calma. Não tem ninguém aqui. Eu quero pegar mais um Dogs. Vai ser dois. Soltaram o Wavy pra nós. Que delícia. Nem precisava ter soltado o meu Wavy. Soltei porque eu sou trouxa. Na verdade é porque eu tô acostumado com BO2, tá ligado? Maluco de Ghost. Falei que tava de Ghost, cara. O Ghost desse jogo aqui é muito forte, mano. Bom, galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Vamos tentar bater os 300 likes. Lembrando que quem acertar, o que que vai vir pra mim, vai ganhar um salve no dia que eu fizer unboxing. Então, comenta aí embaixo. Ih, morri mais um. O cara tava de Ghost ali também. Esse que me matou não tava, mas o outro acho que tava, hein. Não deu pra pegar dois, velho. Não deu pra pegar dois Dogs, mano. Mas pegamos um. Pegamos um. Matei mais uma roubada aqui. O rei do Wavy. Vamos matar uma vizinha otária aqui. Boa, garoto. 28 barra 4. Pô, bem... Imagina, velho, se o TDM nesse jogo fosse com 100, velho. Ia pegar muito aqui, ô, né, mano. Ah, roubou minha fire, mano. 28 barra 4. Terminamos aí, então. Se você é novo no canal e não conhece essa série, mano, comenta aí se você gostou. Como eu falei pra vocês, deixa aí o like. Vamos tentar bater os 300 likezinhos. Como na Black Ops 2, acho que 300 likezinhos aí dá pra nós chegar facilmente, beleza? Então, no mais, era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.